Já estamos ao vivo de novo, então obrigado, estou passando aqui para agradecer os amigos que tiveram na transmissão ao vivo de mais um ensaio da minha página do Facebook, das minhas páginas, também pelo Instagram, obrigado aí o pessoal, aqui principalmente pelo Facebook, curtidas, os comentários, às vezes nas transmissões não tem como ver o momento em que o pessoal está conectado com a gente, porque eu estou fazendo sozinho as transmissões, mas queria que soubessem aí que muito obrigado, a gente fica muito contente dos comentários, todos os comentários tem nas páginas aí, aproveito para convidar para quem ainda não é inscrito no meu canal do YouTube, se inscrever também, tem bastante vídeo legal por lá, estou fazendo alguns ensaios também no canal, quem quiser me acompanhar por lá também pode ficar à vontade, obrigado e agradecer aí os amigos que têm se conectado aí nas transmissões ao vivo, pelas lives aí na página do Facebook, privilégio ter estado aí junto com vocês e estou passando aí para agradecer também aí os e-mails e as mensagens que eu tenho recebido aí com dicas, sugestões para as postagens nas páginas aí do Facebook, Twitter, Instagram, quem não me segue então aí, mais uma vez quem não me segue no canal do YouTube, vou deixar no link aqui, vou deixar um link na descrição desse vídeo e o pessoal pode estar acompanhando também as nossas transmissões por lá, onde eu vou estar colocando alguns vídeos também aí, o vídeo que está rolando lá no YouTube, eu não vou estar colocando aqui no Facebook, então vão ser vídeos diferentes, até para dar uma mudada e a gente está colocando um conteúdo diferente em cada rede social para não repetir, estou dando uma mudada na maneira de estar produzindo os conteúdos, o conteúdo que eu estou produzindo no Facebook, não é o mesmo que eu faço para o Instagram hoje, por coincidência aí a gente conectou ao mesmo tempo pelo Facebook em duas transmissões ao vivo, acho que já deve estar na minha linha de tempo aí pela página do Facebook, depois eu vou colocar também nas outras páginas. Pessoal que está conectado comigo aí também, então agora aí nesse momento, quem quiser dar um alô aí para saber mais ou menos quem está conectado, pode deixar um comentário aí para a gente saber mais ou menos quem está com a gente aí na transmissão, estou fazendo a transmissão aí pelo Notch, para dizer se está me ouvindo bem também, eu agradeço aí a presença do pessoal e as lives aí com a intenção de estar conectado com os amigos, estar interagindo aí com o pessoal da nossa página, agradeço aí as visitas, os comentários, ainda não tive o tempo aqui de ver quem curtiu, quem comentou, quem compartilhou, dá para ver aqui, mas ainda não está na minha linha de tempo aqui os comentários todos, aí a gente vai se conectando, o pessoal está me ouvindo bem aqui, agradeço por poder deixar aí um comentário dizendo se está nos assistindo, se está conseguindo ouvir bem aí a nossa transmissão, às vezes eu conecto aqui pelo celular também e a intenção é isso aí mesmo, é estar conectando com os amigos aí da página para estar falando um pouquinho com cada um, a gente já ganhou uma curtida aqui do nosso amigo Alessandro Tim, abraço meu amigo, abração aí o Alessandro, livezinha de hoje aí, a gente não cantou a música do nosso amigo aí, curte aí o Alessandro Tim, curte o Contrato da Paixão e algumas músicas aí no estilo do Gustavo Lima, nas próximas lives a gente vai estar fazendo algumas transmissões, músicas aí do Gustavo Lima pedido, até porque o pessoal vem pedindo por e-mail aí para estar tocando algumas músicas aí, a gente vai conectando também pelas outras redes sociais, aí a gente atende, a gente tenta atender aí todos os pedidos, mas às vezes não consegue tocar todas as músicas que o pessoal pede nas lives, mas o que dá para fazer, a gente vai tentando aí fazer as músicas aí, às vezes o pessoal pede uma gauchesca aí que a gente não toca, a gente toca outra, outra música, mas essa live agora especialmente é para mim agradecer aí, justamente aí o pessoal que tem curtido, compartilhado, comentado, agradecer também as mensagens, e aí termina a live, às vezes no meio da live a gente vê que o pessoal comentou, não deu tempo de falar, às vezes é tudo muito rápido, mas eu queria mesmo agradecer a vocês aí, o pessoal que tem participação, às vezes algum retorno aqui também sai na gravação, mas a gente vai fazendo aí pelo Instagram também, vou deixar o meu link aqui pelo Instagram, quem quiser compartilhar também e conhecer um pouco dos trabalhos que a gente tem colocado também pelo Instagram, vou deixar aqui na descrição desse vídeo aqui, pode estar clicando também, algumas músicas aí a gente deixa para tocar na próxima live aí, alguma que a gente não, alguma música que a gente não tenha tocado nessa transmissão aí, na próxima a gente vai estar tirando, com certeza aí vai estar tocando músicas que foram pedidas e não foram executadas, mas a gente vai trabalhando essa parte aí, transmissão ao vivo, uma live stream, aí também pode estar encontrando aí no canal do YouTube, no canal do YouTube, vou deixar nos comentários também, eu deixo também aqui alguns links, tenho deixado também alguns links nos comentários aqui, para deixar, para ficar mais fácil, até para o pessoal encontrar mais fácil aí, a gente se encontrar mais fácil nas redes sociais. É isso aí pessoal, agradecendo então mais uma vez aí quem se conectou com essa nossa transmissão aqui, essa live aí que a gente faz para agradecer os amigos que tiveram aqui na live, espero que vocês acompanhem as outras transmissões, outras lives que a gente vem colocando aí nas redes sociais, quem quiser seguir no Twitter, no Facebook, no Instagram, me segue também no canal do YouTube, me manda um convite também nessas redes sociais aí, para a gente estar interagindo, vou deixar o meu WhatsApp para contato, é o 9181-8937 ou 8119-4837, as atualizações nas páginas do Facebook são para os horários do meio-dia, 15 horas, 19, 22 horas, como eu estou fazendo também as lives pela minha página do Instagram, estão atualizando também com os vídeos novos, os horários do meio-dia e 19 horas, futuramente vou estar colocando as transmissões também, acrescentando aí os horários das 19 horas e 22 horas com vídeos novos também aí, onde a gente vai estar colocando bastante coisa legal aí para quem curte a nossa página, o pessoal que já nos acompanha, quiser deixar também aí em algum comentário aí algum link de algum vídeo, de alguém que tenha feito aí algum vídeo também de live, quiser mandar também, às vezes o pessoal me manda pelo WhatsApp, pelas páginas também, o pessoal que acompanha as nossas páginas, a gente tem seis páginas pela internet aí, atualizando nesses horários aí, meio-dia, 15 horas, 19, 22 horas e o nosso grupo também aqui, nossa página, quem quiser fazer parte também, pode mandar, pode solicitar aí para entrar no grupo lá que eu vou adicionar, vai ser um prazer também ter mais um amigo aí, o pessoal acompanhando as nossas transmissões por lá também, tem bastante coisa nova, bastante vídeo novo por lá, e eu fico por aqui, então um grande abraço, fiquem todos bem, uma boa noite, muito obrigado por terem se conectado, quem se conectou comigo aí nas lives pelo Facebook, as duas lives que foram feitas pelo Facebook, as lives que foram feitas também pelo Instagram, acredito que já está na linha de tempo também aí do Facebook, as duas transmissões, pode ficar à vontade para curtir, compartilhar, comentar, e só tenho a agradecer aí essa participação de vocês, e agradecer por mais uma dessa, mais uma oportunidade aí de estar conectado com os amigos da minha página. Um grande abraço, fiquem todos bem, e aguardem aí os próximos vídeos que vão estar bem legais aí na nossa página. Grande abraço, uma boa noite, fui!